Quando a gente diz que estamos trabalhando pelo desmembramento, Cofito está trabalhando pelo desmembramento. Que vai vir a acontecer quando? Então eu não posso deixar a integração sensorial exclusiva para a terapia ocupacional, porque ela não é. Olá, sou Adriano Conrado Rodrigues, estou como vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Na última semana, recebemos a doutora Patrícia Luciane do Santos Lima, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ela é terapeuta ocupacional e hoje estamos aqui para a segunda parte desse Café com o Presidente. Espero que vocês gostem, acompanhem comigo. Então outro ponto crítico é a questão do desmembramento. Por que temos um conselho com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? Por que não um conselho separado? Então, nós tivemos aí um movimento da terapia ocupacional chamado Desmembramento Já. Discutimos sobre o tema dentro do Cofito. Chamamos os nossos assessores jurídicos e contábil também, porque a gente precisava saber números, né? Como é que funciona isso? E foi feito um estudo bem detalhado a esse respeito. E com isso em mãos, nós estabelecemos uma estratégia de trabalho. Gestão 2016, 2020. Qual é o posicionamento? Nós não trabalhamos com a possibilidade do desmembramento já. Inviabilidade econômica, inviabilidade de sustentação, de organizacional, inviabilidade. Não precisa ter sustentabilidade para manter a profissão? Não, não. Isso é muito diferente de você me perguntar se eu acho que é importante as profissões terem o seu conselho próprio. Eu acho importante que cada profissão tenha o seu conselho. Todas as profissões, não só fisioterapia e terapia ocupacional. Mas o nosso trabalho é fortalecimento de cursos já existentes, abertura de novos cursos, reconhecimento da população do fazer do terapeuta ocupacional, reconhecimento do próprio profissional do seu fazer. Então, quando a gente diz que estamos trabalhando pelo desmembramento, o Cofito está trabalhando pelo desmembramento. Que vai vir a acontecer quando? Talvez um dia. Mas, depois que eu tenho um número suficiente de profissionais no mercado, número suficiente de cursos oferecidos para a população, número suficiente de profissionais atendendo a população, desmembramento já é uma irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. Então, a nossa gestão está trabalhando com este processo que poderá ou não culminar com o desmembramento. Em relação à integração sensorial, muito tem sido discutido. Atualiza a gente de como está essa história. Quando foi para construirmos a minuta de integração sensorial, nós chamamos os especialistas na área. Foi inédito a gente chamar uma associação a participar da construção de minuta. E nós chamamos a ABS a participar conosco. Trouxeram várias sugestões, nós conversamos, pudemos entender a integração sensorial também. E aí o Cofito se junta com os seus procuradores jurídicos para estar tentando regular isso da melhor forma. Porque a gente entende a integração sensorial como sendo um instrumento de trabalho da terapia ocupacional. A integração sensorial de ERS, que é a integração sensorial quase que exclusiva para terapeutas ocupacionais, ela é patenteada por Jean ERS. Cofito não regula patente. Então, nós não pudemos colocar integração sensorial de ERS. Por que seria interessante colocar ERS numa resolução se pudesse? Porque existem outros caminhos e outros cursos de integração sensorial. Então, eu não posso deixar a integração sensorial exclusiva para a terapia ocupacional, porque ela não é. A integração sensorial é um processo sensorial. e que ele é comum. A fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, sensorial. Então, eu como terapeuta ocupacional me aproprio disso, me formo, estudo isso, para que dirija esse conhecimento em acordo com os objetivos da terapia ocupacional. Isso. Assim um fisioterapeuta pode fazer, assim uma fonoaudióloga. Exatamente. Desde que o objetivo seja dirigido em acordo com a prerrogativa da profissão, você pode usar o método... Exatamente. Veja, ERS construiu uma metodologia própria. Ela pode ser utilizada somente para terapeutas ocupacionais, mas eu tenho outras formas. Eu não posso fechar uma resolução dizendo que ela é, porque esse é um dos questionamentos dos colegas, que a integração sensorial foi criada por Jen ERS, e que, portanto, ela é exclusiva. Veja, para terapeutas ocupacionais, tivemos ERS, que estudou uma metodologia dela. Então, é o método ERS. Então, o que nós fizemos com a integração sensorial? Nós construímos uma minuta dizendo que a abordagem de integração sensorial é um recurso da terapia ocupacional. Dessa forma, nós blindamos a integração sensorial como um recurso nosso e subliminarmente, ali nas entrelinhas, nós temos alguns passos na nossa minuta que subentendem que são de ERS, mas nós não regulamos com o nome ERS. Porque quebrar uma patente não é tão simples assim, talvez nem possível. Não, não é possível você quebrar uma patente assim. No contexto de educação, por exemplo, um grande campo, você pode entrar com o método de integração sensorial? Exatamente. Então, nesse processo de construção, houve um descontentamento da Associação Brasileira de Integração Sensorial, que pretendia que a integração fosse exclusiva da terapia ocupacional, que a gente colocasse ERS ou que fosse especialidade. Então, nós não conseguimos contemplar nenhuma dessas propostas em função das questões legais mesmo. E a integração sensorial saiu. Vejo isso com excelentes olhos, um ganho também para a terapia ocupacional. Uma outra conversa que surge nos bastidores é que então fisioterapia agora vai fazer a sua resolução. Não é interesse dos fisioterapeutas mexerem com isso nesse momento, de fazer uma resolução de integração sensorial. E, obviamente, os sensores do corpo, todos, nós somos um ser sensorial. São utilizados pelos vários profissionais. Doutora Patrícia, e daqui para frente? O que você vislumbra para os próximos três anos? Que áreas que a terapia ocupacional está conquistando no sentido oficial, junto ao cofito? O que nós temos de trabalho empenhado ali, que vai refletir num futuro próximo e impactar na vida dos profissionais? Nós estamos trabalhando com essa questão da abertura de novos cursos de terapia ocupacional. Nós estamos buscando esses parceiros na construção de novas minutas do fazer. Então, a gente está indo nos locais saber qual é a necessidade de regulação desse fazer. Nós temos agora, saindo no forno aí, só pronta para publicar a nossa resolução da terapia ocupacional no esporte. Esse foi um grande avanço para a terapia ocupacional. Através de um trabalho feito nas Paralimpíadas, nós conseguimos conversar com a SONAF e estabelecer que o terapeuta ocupacional no esporte é necessário. Então, quer dizer, é o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional conseguir enxergar no esporte não só a fisioterapia. Então, eu vejo isso como uma grande ilustração dessa parceria, dessas mãos dadas. Mas está saindo do forno? A construção da especialidade de contexto escolar. Muitos terapeutas ocupacionais trabalhando em contexto escolar já estão em andamento também com grandes referências. Vai demorar um pouquinho porque é um processo, como eu falei para vocês. A gente precisa sentar, são várias reuniões, são vários estudos, muita leitura. Mas com o texto escolar vai sair aí especialidade. Encerramos então o Café com o Presidente e com a doutora Patrícia. Obrigado pela atenção. Obrigado por tanto carinho, por tanto amor à sua prática e por tanto cuidado. E por que não excelência na gestão junto ao Conselho Federal. Obrigado por nos representar. Obrigada. Oi.